Amigos, nós tivemos ontem pela Copa do Brasil um jogo que eu tinha muita expectativa em assisti-lo. Era São Paulo e Vasco da Gama. O Vasco da Gama pela presença do Lisca à frente da equipe. E o São Paulo porque está numa situação de muita instabilidade, muita instabilidade. Então, tinha muita curiosidade por esse jogo. E o Vasco da Gama vinha de uma vitória na Série B do Campeonato Brasileiro por 4x1 sobre o Guarani de Campinas na estreia do Lisca. Foi bem legal. Digo, como estará o Lisca como treinador? O que há com o Vasco? Será que mudou tanto? O que o Lisca pôde fazer em tão pouco tempo? Bom, presenciei o jogo e agora quero apresentar para vocês as minhas observações sobre este jogo entre São Paulo e Vasco da Gama pela Copa do Brasil. Jogo realizado em São Paulo. Mas antes, eu quero te fazer um pedido. Queria que tu te inscrevesse no canal, se não está inscrito ainda. Ativasse o sininho para ser avisado quando tivermos aí um novo vídeo. Aquele joinha, dá aquele joinha legal aí. Compartilhe o canal com os teus amigos. Você também pode tornar-se membro do canal. Lá tem vídeos especiais com histórias interessantes, inéditas, novas. Você vai gostar, eu tenho certeza. Bem, compartilhe o canal Darcy Filhos Sem Off com os teus amigos. Vamos então para o jogo entre o Vasco da Gama e o São Paulo. O São Paulo e o Vasco da Gama. Para ver o que o Lisca poderia ter feito de especial com o Vasco, que deu uma melhorada no seu primeiro jogo, na sua estreia, contra o Guarani de Campinas numa vitória de 4 a 1. E ontem o Vasco da Gama perdeu para o São Paulo por 2 a 0. Mas, quero dizer, que é notório a melhora no Vasco da Gama com a presença do Lisca. É notória. Há um melhor entendimento, uma maior disposição, uma maior vontade. Você percebe que há uma integração. Os jogadores estão, se mostram absolutamente irresignados com a situação do clube. E deles, especificamente deles, porque eles são os camaradas, eles são o clube. Eles estão ali sendo exatamente a entidade, porque eles entram em campo. É o Vasco quem entra em campo. Então, é o nome deles que está em jogo. E isso aí me parece que o Lisca conseguiu transmitir para os jogadores e fez deles jogadores, pelo menos, com mais entusiasmo. E a partir do momento que melhora o entusiasmo, melhora a eficiência. E aí você compreende, por exemplo, por que o Flamengo mudou tanto com a presença do Renato. Teve isso, sim, na presença do Renato no Flamengo. A presença do treinador fez com que os jogadores tivessem um outro ânimo, uma outra atividade dentro do campo, um outro comprometimento, uma procura maior de acertos. E este Flamengo do Renato, proporcionalmente, o Lisca está conseguindo a mesma coisa no Vasco da Gama. É o que foi possível ver nos primeiros jogos, nos primeiros dois jogos, nos primeiros movimentos, nos primeiros 180 minutos. Quem diria, quem diria que o Vasco da Gama poderia chegar em São Paulo diante do São Paulo e fazer um bom jogo? Olha, e o São Paulo conseguiu os seus dois gols em lances assim que... Muita sorte também do São Paulo, especialmente o segundo, porque foi no momento que o Vasco da Gama estava fazendo duas alterações, os jogadores nem se acomodaram direito em campo e veio uma cobrança de escanteio e acabou, nesta circunstância, o Vasco da Gama marcando o segundo gol e aí tornando a sua classificação para a etapa da Copa do Brasil, para a próxima, mais viável. Ainda assim, olha, 2x0 é sim uma boa vantagem, mas se tivesse sido 1x0 no Morumbi, opa, o jogo de São Januário iria ser muito complicado para o São Paulo. Mas, retomando o Lisca no Vasco, se percebe que o Vasco é hoje uma equipe animada, uma equipe que alguns diriam, olha, tem sangue nos olhos, é mais ou menos por aí. Mas os jogadores já sabem onde tocar a bola, eles já têm este entendimento melhor. E aí faz parte da comunicação. E o treinador, para obter esses resultados mais rápidos do que se imagina, ele precisa ser muito mais um comunicador do que um professor. Ele tem que comunicar do que procurar com um ar professoral, querer mostrar para o jogador, eu quero isso, eu quero aquilo, aquelas. E aí, meu amigo, nesta hora da dificuldade, o que vale é a comunicação, é saber fazer. E eu falei de dois treinadores que mudaram os clubes quando chegaram. O Renato mudou o Flamengo quando chegou porque sabe comunicar, e o Lisca está mudando o Vasco da gama porque sabe comunicar. É claro que de futebol eles entendem, pois a vida inteira deles foi dentro do futebol. Está de parabéns o Vasco, está de parabéns o Lisca. Olha, o Vasco vai ainda se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro. Um abraço.